Que horas são agora? Autoridades de saúde pública e médicos rotineiramente aconselham os usuários de mídia social a evitar o uso noturno dessas redes devido à percepção de que isso atrasa o início do sono e predispõe aos riscos da saúde do sono, sobretudo diminuindo o tempo total. Com algumas exceções, as evidências por trás desse conselho derivam principalmente de pesquisas que identificam uma associação entre o uso autorreferido de mídia social e os padrões de sono também autorreferidos. Todavia, a relação causal não pode ser estabelecida dessa forma com esse tipo de método de pesquisa. Em princípio, essas associações podem ser explicadas alternativamente por usuários que recorrem às mídias sociais para passar o tempo quando estão tendo dificuldade para dormir. Por diferenças também individuais que levam algumas pessoas a usar redes sociais com frequência ou por atividades offline que se sobrepõem ao uso de redes sociais e atraso no sono. Ou seja, eles não apresentariam insônia porque estão utilizando as mídias sociais. Alternativamente, eles podem estar nas redes sociais naquele momento porque estão com insônia. Para tentar distinguir entre essas explicações, o estudo aproveitou dados sobre as horas de dormir estimadas de 44 mil usuários de uma mídia social, relatados em um estudo recente e suas 120 milhões de postagens para prestar se a relação entre sono e mídia social tem propriedades sugestivas de uma relação causal. Eles descobriram que os usuários têm maior probabilidade de permanecerem ativos na rede social após a hora de dormir e, portanto, acordados nas noites em que postaram pouco tempo antes de dormir, especialmente se postaram várias vezes ou em fóruns de autoenvolvimento naquela noite. Ou seja, esse estudo fornece suporte adicional à noção de que, provavelmente, há algum efeito causal do uso noturno de mídia social no atraso do início do sono. Postar pouco antes de dormir foi associado a continuar postando depois da hora de dormir. E então, você deveria estar dormindo agora? Postar pouco antes de dormir foi associado a continuar postando depois da hora de dormir.